Oração da manhã e para todo dia 1º de maio de 2023 Oração de São José Operário para Harmonia Familiar e Emprego, Amém Bom dia, amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas Desejamos uma ótima segunda-feira a você e sua família Iniciamos juntos mais uma semana de graças e bênçãos E agradecemos a você por estar aqui mais uma vez nos acompanhando em oração Irmãs e irmãos, que nesse primeiro dia da semana você seja fortalecido e abençoado pelo Senhor Que todos os seus projetos avancem e você tenha muitas realizações positivas Com certeza essa será uma semana muito produtiva e proveitosa Nossa frase do dia é Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais De André Luiz A disposição para ajudar sempre nosso próximo, nas coisas mais simples da vida Irá acrescentar luz em nossos caminhos, seguindo a vida com harmonia e tranquilidade Faça aqui nos comentários o seu pedido de oração Oramos para que você tenha uma semana maravilhosa e feliz Pedimos encarecidamente que você nos ajude se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo de oração por todos vocês e seus entes queridos Durante alguns instantes, medite em silêncio e agradeça ao Senhor por mais essa semana que Ele nos concede para crescermos e ajudarmos nosso próximo A seguir oremos por saúde, proteção e prosperidade, amém Deixe seu nome e de seus entes queridos nos comentários para Santo Expedito interceder milagrosamente em todas as suas causas, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo Eu sei, meu Deus, que tudo isso faz parte de uma vida equilibrada e saudável Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes, que precisam de apoio, carinho e atenção Peço para elas a força e a esperança, para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos que eu possa, com a Tua graça Oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão Na força e na unidade do Espírito Santo, amém Oração de São José Operário Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder, e me conceda a graça que tanto necessito São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família, nós vos pedimos Ó Pai e protetor da nossa, impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria São José, rogai por nós, que recorremos a vós, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa Salve, a vós Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro nos mostrai Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Mantra de segunda-feira Eu sou grata por este novo começo e por todas as oportunidades que ele traz Assim seja Mantra do mês de maio Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo E me esforçarei para alcançar meus objetivos Assim é E assim será Amém Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 E para sempre Assim seja, amém Benção da família Que Deus abençoe esta família com amor, paz, prosperidade, união e felicidade Que ele esteja sempre presente em vossas vidas e vos guie em todos os momentos Que a união e o respeito entre vós sejam sempre fortes e que possam superar juntos todos os desafios que a vida vos apresentar Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém Agora sua vida está protegida, saudável, em paz, felicidade, e prosperidade, em nome de Deus Reze conosco, diariamente, para assim permanecer Sinta-se bem Sinta-se, perfeitamente bem Assim seja Amém Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas E receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso Nós oramos por você Permaneça conosco em oração, deixando seu like Se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém